TV Rugido O canal da família Rubro Negra Se inscrever no canal Porque você fazendo isso ajuda a TV Rugido A crescer ainda mais e a gente continuar Trazendo conteúdo para você Beleza? Então, vamos lá Falar do que aconteceu no caso de Ulisca Enfim, né? Ulisca chegou no esporte Como a gente sabe, né? Faz pouco mais de 10 dias, né? 3 semanas Mais ou menos, e o que aconteceu É... Ulisca Deixou o esporte Nesse momento, a notícia do Jorge Nicola, é que deixou o esporte Para assinar com o Santos, mas o que aconteceu Essa história de ontem? O esporte Estava lá normalmente, né? Indo o Ulisca Para o jogo contra o Vila Nova, né? Entrou, saudou inclusive a torcida, tudo mais Porém, no meio do jogo Entre esporte e Vila Nova, saiu a notícia Que saiu no Jornal UOL Saiu da Globo Esporte, saiu na TNT, então grandes, maiores Notícias, né? Informando que Ulisca estava acertado com o Santos E aí, obviamente, no meio do jogo, a torcida Rubro Negra, que estava presente na Ilha do Retiro Acabou espalhando a notícia, né? Acabou espalhando a notícia E isso acabou criando um clima Terrível na Ilha do Retiro, né? O Tec começou a ser xingado, jogando copo A torcida jogou até copo no treinador Então, acabou criando um clima Terrível, ele até o momento sem entender O que estava acontecendo, eu acho que ele não contava Que sairia a notícia no meio do jogo E aí O esporte empatou em 0x0 Com toda essa questão Que acabou tirando um pouco do foco do jogo E aí, a notícia Após o jogo, né? Teve a coletiva do técnico Ulisca E o técnico Ulisca disse Acabou fazendo a coletiva confusa, né? Não se contradizer Ou, enfim Acabou dizendo Que ia ficar Depois ele disse Não, mas eu vou pensar Depois disso eu não garanto permanência, né? Então Até jogadores de esporte Como é o caso do Sabino Como é o caso do Fabinho Que até falaram Para a imprensa Dizendo A gente não sabe de nada A diretoria do esporte Não sabia de nada, né? Segundo O João Vítor Amorim O repórter João Vítor Amorim Deixando inscritos para ele Os membros do esporte Já notaram que ele estava Um pouco diferente O técnico Ulisca Nos últimos dias E que ele inclusive Havia recebido O empresário dele Em Ponta Grossa Durante a partir da viagem De a partir do outro operário Então E já existia isso Estava sendo feito calado Eu acho que Na minha opinião Ulisca poderia ter Ao menos falado O esporte Comunicar em forma de respeito Porém nem isso aconteceu Então Agora A notícia que circula É que o Ulisca Deve deixar o esporte Para assumir o Santos Inclusive o Ulisca Ontem na coletiva Disse que nunca conversou Com o Santos Não tinha proposta do Santos Chamou a imprensa de mentirosa Falou tudo isso Então Agora a gente está vendo O que está acontecendo realmente E o Ulisca Depois de apenas 4 jogos Pediu para sair do esporte A gente vai acompanhar O desenrolar dessa história Bora ficar ligado Nessa procura Para um novo treinador Uma nova procura Por um novo treinador Então Vamos ficar de olho Aqui na TV Rugido O Ulisca Deixa o esporte Com esse empate De 0 a 0 Contra o Vila Nova Com um clima terrível Com o torcedor O Bruno Negro A torcida do esporte Que estava apoiando o Ulisca Que foi um técnico Que foi bem apoiado Aqui no esporte Quando ele chegou Desde que ele pisou No aeroporto Desde que ele foi anunciado Inclusive A torcida A torcida apoiou Porém agora Parece que a torcida O Bruno Negro Não está tanto Feliz com o técnico Então Ele está indo Rumo ao Santos Obviamente Na questão financeira Deixando a opinião Aqui agora A questão financeira Pega qualquer profissional Porém a maneira Que ele saiu A maneira que ele fez Essa negociação Sem avisar o esporte Sem avisar ninguém Acaba Traindo um pouco O comprometimento dele Porque simplesmente Ele mostra Que não tem comprometimento Com o clube Então É isso Vamos ficar ligados Aqui na TV Rogério Que em breve A gente deve estar Sabendo as novas notícias Então É isso Muito obrigado a todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal E é isso